Essa é a minha redação do NIN de 2019, eu tirei 960 pontos e eu vou fazer a leitura de forma detalhada para que vocês vejam o que eu utilizei e se de alguma forma vocês podem aprender com isso, podem utilizar talvez algo que eu já utilizei. Eu vou tentar ver a partir da leitura da redação se aquelas estratégias que eu comento com vocês, seja de introdução, seja de desenvolvimento, seja de conclusão, dentro também das 5 competências, competência 1, competência 2, competência 3, competência 4, competência 5, de que forma eu utilizei isso no ano de 2019. Então, eu vou fazer a leitura de forma calma e tentando pontuar período por período que eu utilizei, certo? Então, aqui está a nota final, tá? Aqui no ano de 2019, 3,2% dos candidatos ficaram acima de 900 pontos. Como eu já mencionei para vocês, em outros momentos, a maior parte dos candidatos ficam com a nota intermediária. 30,6%, ou quase um terço dos que fazem a prova, ficam entre 500 e 600 pontos. Então, isso mostra, isso demonstra que, de fato, tirar mais de 900 é importante e não é algo que é tão difícil, eu já falei para vocês também. Aqui, então, está o espelho, está o scanner, está a redação que o candidato, na verdade, o corretor, que o candidato Leonardo executou no dia e que o corretor recebeu em casa. Como eu sempre digo, o que o corretor recebe é isso, ele recebe uma foto, um scanner, um espelho do papel que é o Enem, o Inep, a banca de execução de provas. Eles digitalizam os documentos e o corretor que recebe em casa uma lote diário. Isso já foi tema de outra aula. Então, o que eu vou fazer? Eu vou separar parágrafo por parágrafo para facilitar a leitura. Não vou deixar essa imagem alta, vou deixar a imagem específica de cada um dos parágrafos. É importante mencionar o seguinte nessa imagem aqui. Vocês podem ver que é uma redação que tem poucos rabiscos, quase nenhum. É uma redação que respeita as margens à esquerda e à direita da folha. É uma redação que respeita o mínimo de parágrafos ali, na linha 1, na linha 7, na linha 15 e na linha 23. É uma redação que não deixa sobras de linhas nas transições de palavras ali no canto direito da folha. É uma redação que lá na linha 30, a palavra democratizado quase bate no final do texto. E vocês podem estar se perguntando, Léo, tu fez o rascunho? Eu fiz o rascunho, mas eu não fiz o rascunho por completo. E provavelmente eu incluí aquele final ali no momento que eu transcrivi. Eu não tinha feito isso no rascunho. Eu deixei para colocar ali no momento da transcrição. Isso é um pouco arriscado? Sim. Mas é possível de ser feito? Sim. E olha que delicado. Por pouco eu não ultrapassei a linha 30. E vocês sabem, vocês não podem ultrapassar as 30 linhas. Então foi um cálculo que eu realizei no momento de transcrição. Eu vi que tinha um pouco de espaço. Bom, eu vou fechar. Eu vou fazer um fechamento de texto aqui entre a linha 29 e 30. Então vamos lá. Sem mais delongas, vamos parágrafo por parágrafo fazer a leitura. Linha 1. Em 2019, vírgula, o lançamento do filme entre aspas Bacurau, demonstrou, vírgula, para além da execução de um projeto artístico no interior do Brasil, vírgula, a ressignificação de um povoado na construção de uma obra. Primeiro período da minha redação, estratégia argumentativa, baseado em, baseado em, citação de obra. Qual obra que foi utilizada? Bacurau, um filme também lançado no ano de 2019, no cinema brasileiro, que eu havia visto recentemente esse filme, e na prova acabei colocando o filme. E como eu já falei para vocês, vocês não precisam buscar citações de obras, citações de autores que estão distantes da realidade de vocês. Vocês podem alocar, claro, para alguns temas de uma forma mais fácil, para alguns temas de uma forma mais difícil, mas enfim, coloquem coisas que vocês dominem minimamente. Às vezes é muito forçado, alguns alunos colocam algumas citações na introdução que ficam muito deslocados. E depois, eu coloco ao contrário. Assim como muitos alunos que tiraram mil, a gente viu na aula de estratégias improdutivas, a aula que a gente já fez, que eu já disponibilizei para vocês, lembrando que está gravado, quem quiser assistir, assista novamente. Depois da estratégia introdutiva, em geral, o que os alunos fazem? Eles fazem uma contraposição, eles fazem uma contestação. E eu acabei fazendo aqui, ao contrário desse exemplo, qual desse exemplo? Pronome demonstrativo em relação ao que eu já mencionei do filme. Desse exemplo de protagonismo do processo criativo, vírgula, o cinema. Léo, eu posso usar travessão, eu posso usar os dois hífens como uma estratégia de explicação, sem que eu seja amplamente descontado? Olha, eu utilizei aqui. Então, esse processo criativo, virgula o cinema, abre, travessão. Seja transmitido em salas tradicionais, vírgula. Seja visto via dispositivos eletrônicos. Olha só os conectivos aqui. Seja, seja. Demonstração. Está distante. Vergo no presente. Está distante de uma parcela da sociedade. Eu já falei na aula anterior de hoje, que vocês têm que tomar cuidado para duas generalizações. Generalizações de pessoa e generalizações de ideia. Então, vocês não podem colocar todos. Ou nós. Porque vocês estão incluindo todas as pessoas nesse grupo, que talvez estejam dissoantes, não iguais ao que você está dizendo. E outra questão é a ideia. É uma parcela da sociedade que está distante. Eu não posso dizer que todo mundo não tem acesso ao cinema no Brasil. Então, eu não posso generalizar as pessoas, eu não posso generalizar as ideias. Nesse cenário, virgula, olha o conectivo. Estou fazendo um conectivo de contextualização, de soma. Eu contextualizo o problema, ao mesmo tempo que eu somo uma ideia. A democratização do acesso ao cinema no Brasil, eu trago aqui o tema. A democratização do acesso ao cinema no Brasil. A retomada do tema deve existir na introdução, nos desenvolvimentos e na conclusão. Nós tivemos aula de modalizadores hoje, e aula de coesivos hoje. Vocês lembram que uma das coisas que deveria acontecer na coesão referencial é a retomada? Deve ser incentivada. Essa é a forma que eu gosto de colocar a minha tese. Eu sempre coloco a minha tese com deve ser alguma coisa. Deve ser alguma coisa. Aqui eu coloquei incentivada, mas poderia ser ultrapalada. Vírgula. Lembram do conectivo não só, mas também? Não só como também? Não só como também está aqui também. Não só no intuito de ultrapassar as barreiras sociais existentes no país, argumento 1. Como também de buscar as transformações que essa arte possibilita, ponto. Argumento 2. Então, vou trocar agora a caneta. Vou fazer um breve resumo dessa introdução. O que essa introdução contém, meus caros? nós temos aqui, no primeiro período, estratégia introdutiva, baseado em citação de uma obra. Depois, eu tenho uma expansão, um E de expansão, um E de expansão barra com uma contraposição, ao contrário disso, trazendo para o Brasil, uma parcela da sociedade sofre com esse problema. Nesse cenário, faço uma contextualização, logo com a minha tese, com meus argumentos 1 e argumentos 2, em paralelo. Isso é o básico, na minha opinião, de uma boa introdução. Estratégia introdutiva, expansão da estratégia, pode ser com contraposição. Depois, contextualização do problema, aqui com a tese e os dois argumentos em paralelo. No mínimo, três períodos. Foi o que eu fiz na redação da Nente 2019. Vamos ao segmento. Vamos ao desenvolvimento 1, entre as linhas 7 e 14. Marca texto. É fundamental mencionar, vírgula, primeiramente, vírgula, a ligação entre o contexto social do indivíduo e o acesso ao cinema do Brasil. É fundamental mencionar, vírgula, primeiramente, vírgula, olha só o conectivo interparágrafos, o conectivo de sequência de parágrafos. Aqui eu coloquei deslocado e não em primeiro lugar, vírgula, coloquei primeiramente deslocado. É fundamental mencionar, aqui eu já modalizo o meu texto, já começo a modalizar o meu argumento. Coloco que nesse parágrafo eu quero fazer uma ligação. Aqui eu poderia entrar dentro daquela estratégia lá de... Dos quatro Cs e dos três Ds para o tópico frasal, né? Lembrem-se, os quatro Cs. Causa, consequência, campo e confronto argumentativo. E os três Ds, definição, declaração e divisão. Aqui eu já estou declarando, né? É fundamental mencionar, eu estou declarando algo que eu vou dizer. A ligação entre o contexto social do indivíduo e o acesso ao cinema, eu estou fazendo uma divisão, tá? Dentro daqueles Ds. No livro, abre aspas, quarto de despejos da escritora... Quarto de despejos da escritora Carolina de Jesus... Perdão. No livro, quarto de despejos, vírgula, a escritora Carolina de Jesus aborda, vírgula, de forma importante... Olha a modalização aqui. De forma importante. Porque eu já poderia, né? Na estratégia argumentativa, só citar no livro. No livro, quarto de despejos da escritora Carolina de Jesus fala blá, 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 blá. Ponto. Depois disso, bom, eu teria que fazer uma argumentação. Novamente, cuidado com o excesso de dissertação sem argumentação. Cuidado com o excesso de dissertação sem argumentação. Aqui eu já estou modalizando, já estou colocando a palavra do autor do texto, que sou eu, com a modalização. O desafio na criação de seus filhos frente ao contexto de fome, vírgula, violência, vírgula e criminalização de uma favelha em São Paulo. Ponto. Percebam que se não tivesse o deformo importante, basicamente seria uma dissertação. Mas eu já coloquei a modalização na estratégia. E vou dar seguimento. De fato, vírgula, ainda que em números avanços, isso é o quê? Eu poderia também dizer que aqui é um tópico frasal. Poderia ser um tópico frasal baseado em confronto argumentativo? Isso. Ainda que a gente tenha avanços, a gente tenha retrocessos, a gente tenha permanências, a gente tenha distorções. Ainda que em números avanços tenham sido oferecidos diante da revolução técnico-científico-informacional, poderia dizer aqui que eu estou com uma segunda estratégia, além da citação da obra, eu estou fazendo uma contextualização histórica. E aqui estou falando, talvez, um segundo tópico frasal, uma segunda ideia, que seria uma comparação, um confronto argumentativo. Muitos desses corroboram com a manutenção das inequidades sociais. Com a inexistência de ofertas de espaços públicos, vírgula, preços elevados. Novamente, travessão. Ora em salas de cinema, ora em streamings de vídeo. Qual a palavra streaming é? Em inglês, eu coloco entre aspas. E diferenciação da presença de iniciativa entre os grandes centros e o interior do país, vírgula. Não será possível ouvir e dar voz a todos os brasileiros. Qual a estratégia que eu utilizei aqui para fechar esse meu parágrafo de desenvolvimento? Eu utilizei meio que a estratégia de três vírgulas. Oferta de espaços públicos, um, preços elevados, dois, e diferenciação da presença de iniciativa entre os grandes centros e o interior do país, três. Eu dei três exemplos que mencionam a dificuldade dessa iniquidade social no Brasil perante o acesso ao cinema e a democratização dele, que é o tema de redação. Então, qual foi a estrutura que eu utilizei no desenvolvimento 1? Caneta, vermelha. Vamos lá, resumo. Tópico frasal. Já iniciei declarando algo com uma localização geográfica, que é o primeiramente. Como estratégia argumentativa 1, eu utilizei o livro Quarto de Despejo, de Carolina de Jesus. Citei a obra, citei a autora, expliquei de forma rápida um conceito e mencionei já uma modalização aqui. De fato, eu faço uma comprovação. Então, a minha expansão, a minha expansão, que depois da estratégia argumentativa deve ser feita, é baseada já em uma comprovação do problema. Digamos que aqui eu posso colocar isso como a segunda estratégia argumentativa, estratégia argumentativa 2, dentro do mesmo parágrafo. E para fechar, eu faço um fechamento crítico aqui. Faço um fechamento crítico. Não será possível ouvir. Estou fazendo uma criticidade ainda do problema. Como talvez ainda uma terceira estratégia argumentativa, eu posso mencionar que é uma estratégia de 3 vírgulas. Certo? Então, aqui é o meu desenvolvimento 1. O desenvolvimento 2. Marca texto. Amarelo. O que é a primeira coisa que aparece? Conexão entre parágrafos. Inter parágrafos. Entre os parágrafos. O ademais. Poderia ser em segundo lugar? Sim. Poderia ser qualquer outro conectivo de localização de texto. Cabe ressaltar. Já estou fazendo o meu tópico frasal aqui, que é a frase núcleo, é a frase resumo, é a frase síntese do parágrafo. Inicio a apresentação do meu argumento. Cabe ressaltar. Então, entre lá dos 4 Cs e os 3 Ds, eu já estou aqui. Eu já estou declarando. Cabe ressaltar. Estou declarando. Os efeitos da carência da democratização do acesso no Brasil. Os efeitos da carência. Ou seja, eu estou dizendo que caece a democratização do acesso, que de fato é um problema que já foi dado. Retomo novamente o tema no tópico frasal. Mas o importante aqui é, pessoal, esse tópico frasal é baseado em quê? Eu já disse que eu estou fazendo uma declaração. Mas é baseado em consequência. 4 Cs. Causa, consequência, campo ou confronto argumentativo. Aqui é a consequência. Certo? Consoante a Jürgen Habermas. Aqui é a citação de autor que eu utilizei. Jürgen Habermas. Vírgula. E olha só o consoante. Olha o conectivo. Baseado em conformidade. Vimos na aula de hoje também isso. A busca de consenso. Vírgula. Através do debate entre diferentes ideias. Vírgula. É essencial. Já começa uma modalização aqui. Ainda que seja na voz do autor. Consoante a ele. De acordo com ele. Segundo ele. Com ele. Para ele. Mas é essencial. Já estou modalizando meio que uma ideia minha. Na construção de sociedades democráticas. Esse debate. Eu citei ele, mas nem precisaria ter citado ele. Porque digamos que isso é um fato. Mas eu utilizei como estratégia argumentativa a citação de um autor aqui. Nesse viés. Como eu disse. Não basta a citação. Mas eu preciso contextualizar a citação com o que eu vou dizer. A segregação do acesso. Qual acesso? Ao cinema do Brasil. Que está aqui em cima. Contrapõe o princípio do agir ao comunicativo. Eu não havia falado o princípio dele ali em cima. Eu só tinha colocado a ideia. Aqui eu retomo. Não a citação de autor. Mas a citação. O conceito do autor. Lembra quando eu falei que não basta a citação entre aspas. Mas o conceito do autor. É isso. Vírgula. Uma vez que. Olha só pessoal. Conectivo de justificativa. Não basta falar. Tem que justificar. Tem que explicar. Tem que demonstrar. Uma vez que. A expansão argumentativa do indivíduo. Novamente. Ao travessão. Eu utilizei travessão na introdução. Utilizei travessão no desenvolvimento 1. Utilizei travessão no desenvolvimento 2. E consequentemente. O ganho de repertório sociocultural produtivo. Aqui eu coloquei o que aparece na competência 2. É o que eu coloquei de propósito isso. Porque sei lá. Talvez o corretor do Enin saberia que. Eu lia. Repertório sociocultural produtivo. Fecha. É limitada. Quando o cinema não se faz presente. Isso aqui é modalização. Estou criticando. Sem margem para a contestação. Vírgula. A indústria cultural. Vírgula. Analisada pela Escola de Frankfurt em meados do século XX. Exerce sobre os indivíduos um movimento de massa. Estou falando sobre um movimento de massa. Novamente. Enfim. Sendo assim. Vírgula. Limitado no que tange sua participação crítica na sociedade. Eu estou fazendo um fechamento crítico de parágrafos. Vamos analisar cada um dos períodos. Caneta vermelha. Eu faço um tópico frasal. Com uma declaração. Aqui. Cabe ressaltar. Os efeitos baseados em consequência. Retomo o tema. Aqui. Citação de autor. Aqui. Citação de autor. É a minha primeira estratégia argumentativa 1. Aqui eu reforço novamente a estratégia argumentativa 1. Falando da ideia do autor. Eu já vou colocar a estratégia argumentativa 2. Porque eu não ouvia falado do conceito de agir comunicativo. Eu faço a minha expansão. Nesse viés. Trazendo para o Brasil problemático. Na verdade eu não falo tanto do Brasil aqui. Eu não mencionei na verdade o Brasil aqui de forma presente. Eu falei só Brasil aqui. Certo? Mas no restante do parágrafo eu não citei. Poderia ter citado. Poderia ter citado o Brasil aqui no meu terceiro período. Ou no meu quarto período. E aí o quarto período para fechar. O primeiro período é o tópico frasal. O segundo período é a estratégia argumentativa 1. O terceiro período é a expansão. E o quarto período é o fechamento crítico. Só que ele é um fechamento crítico. E aqui eu faço uma crítica. Participação crítica na sociedade. Mas eu faço novamente uma estratégia. Que é esse movimento de massa. Que poderia ser uma estratégia argumentativa 3. Então, Léo. Posso citar mais de uma estratégia argumentativa no meu texto? Posso. Desde que você traga o conceito para a discussão. Aqui no desumento 1. Digamos que tem 3 estratégias. Quarto de despejo. Revolução técnico científico e informacional. Estratégia de 3 vírgulas. E no meu desenvolvimento 2. Eu tenho Lugen Habermas. Eu cito o autor. Eu cito uma teoria dele. Poderia ser junto. Vai duas estratégias. E aí fechando com o movimento de massa. E uma escola de Frankfurt. Que seria a terceira ou a segunda estratégia argumentativa aqui. Vamos para o parágrafo de conclusão. E vamos encerrar a nossa primeira correção. Dos meus textos. Infere-se, portanto. Vamos pegar uma característica amarela. Então, aqui é uma possibilidade de conectivo e fechamento. Poderia ser com tudo isso. Poderia ser por tudo isso. Poderia ser diante desse cenário. Poderia ser só o portanto vírgula. Enfim. A democratização da Cessão do Brasil. Novamente, eu retomo. O tema. Não, tu não acha que está muito repetitiva essa repetição de tema? Olha, acho que sim. Eu poderia ter feito melhor o quê? Pegar o comando de redação e buscar sinônimos, antônimos, hiperônimos, hipônimos, frases semelhantes, elementos de outro lado, seis itens na leitura do comando. Poderia ter feito? Sim. Fiz. Eu acho que não fiz tão bem. Deve ser promovido. Aqui eu retomo a minha tese. Nesse sentido. Então, aqui é o conectivo de somatório. Nesse sentido, faça uma contextualização e eu estou mandando. Cabe o Ministério da Educação, vírgula. Quem? Junto aos governos estaduais e municipais. Ainda detalhando quem? Vírgula. Capacitar. Verbo de ação. Os professores de ensino médio e fundamental. Capacitar quem? Os professores de ensino médio e fundamental. Vírgula. De que forma? Quem vai fazer o quê? Como e para quê? Atenção às quatro perguntas. Quem? O Ministério da Educação junto aos governos federais e municipais. O que? Capacitar. Capacitar quem? Os professores de ensino médio e fundamental. De que forma? Como? A partir de uma lista de filmes a serem disponibilizados nas escolas. Vírgula. Para quê? Afim de... Afim de... Atenção aqui aos conectivos. Cabe ao... Junto aos... Capacitar-os... A partir de... Afim de... Discutir... Atenção ao verbo... Obras com seus alunos e... Assim... Vírgula. E estimular a criação do hábito no cinema nessa população. Ponto. Além disso... Vírgula. Empresas privadas desse ramo. Qual o ramo? Esse ramo do cinema. Poderiam. Deveriam. Tem a função de. Aqui eu coloquei o verbo flexionado. Eu poderia ter colocado só deve. Só o pode. Só o tenha função de. Hoje eu teria colocado isso e não teria colocado flexionado. Mas enfim. Vírgula. Com o apoio dos meios de comunicação. Aqui eu poderia ter detalhado quais meios. Covago. Eu poderia ter colocado quais meios. Alertar. Via propagandas em rádio e televisão aberta. Aqui eu dei uma detalhadinha. Mas eu poderia já ter colocado aqui com o apoio de rádio e televisão aberta. Alertar via propagandas. Eu poderia ter colocado essa fórmula. E não o Kunzi fez aqui. Mas enfim. A relevância do cinema na construção do indivíduo. Para quê? No intuito de. Estimular. Atenção aos verbos. Estimular essa arte para os jovens e adultos. Sendo assim. Fechamento de texto. Conforme ocorreu no filme Bacurau. Texto e circuito. Retomo o que eu fiz lá na introdução. O protagonismo frente ao cenário. Do cinema no Brasil. Será democratizado. Qual é o tema? A democratização do acesso ao cinema no Brasil. Então retomo o tema na última linha. No finalzinho. Eu gosto de fazer isso também. Vamos fechar aqui. Caneta. Então eu tenho o que? Um articulador longo. Particulador longo. O AL. Com retomada de tese. Deve ser promovido. E retomo o tema aqui também. Retomo o tema e retomo a tese. Nesse sentido. Conectivo. Cabe ao Ministério da Educação. Quem. Junto aos governos estadunais. Ainda é o quem. Capacitar os professores. Ainda é o quem. Capacitar já é o que. Como. Ainda. Quem vai fazer o que. Como. E para que. A segunda proposta. Mais um conectivo. Além disso. Empresas privadas. Olha o quem. Desse ramo. Poderiam. Verbo de ação importante. Com apoio dos meios de comunicação. Ainda estou falando de um quem. Alertar. Aqui a proposta. O que. Como. Via propagandas em rádio. A relevância do cinema. Na construção do indivíduo. No intuito de. Para. Esse C aqui. Ficou um pouquinho menos detalhado. Se vocês podem perceber. Sendo assim. Faço um fechamento aqui. Crítico ou otimista. Faço um fechamento. Otimista. Protagonismo. Frente ao cenário. Eu fecho de uma forma. Um pouco mais. Digamos. Otimista. Então aqui está. A redação. Quais notas eu tirei? Eu fiquei com 180. Na competência. 1. Então eu atingi 90%. Participante demonstra. Excelente domínio da moda. Modalidade escrita formal da língua portuguesa. E de escolha de registro. E os usos gramaticais. Ou de convenção de escrita. Nesse nível. São aceitos somente como excepcionalidade. E quando não caracterizam reincidência. O que aconteceu na competência. Alguém me deu mil. Alguém me deu 200. Perdão. E alguém me deu 160. Eu fiquei com a nota intermediária. A média aritmética. Entre 200. E entre 160. 200 mais 160. Mais 160. É 360. Que divididos por 2. Dá 180. Certo? Competência 2. Nota máxima. 100% da pontuação. O que é isso? Participante desenvolve o tema. Olha o terpé do texto. Desenvolve o tema. 1. Por meio de argumentação consistente. A partir do repertório. Sócio cultural produtivo. E apresenta excelente domínio. Do texto sustentativo argumentativo. Ou seja. Em seu texto. O tema é. Desenvolvido de modo consistente. Por meio de acesso a outras áreas de conhecimento. E com progressão fluente. Articulado no projeto de texto. A gente vai ter uma aula ainda sobre o projeto de texto. Competência 3. Também novamente. Alguém me deu 200. Alguém me deu 100. Se assinou. Porque como é da artimática. Eu atingi 90%. Em defesa de um ponto de vista. O texto apresenta informações. Fatos e opiniões relacionados ao tema proposto. De forma consistente e organizada. Configurando a autoria. Ou seja. Os argumentos são selecionados. Os argumentos selecionados estão organizados e relacionados. De forma consistente com o ponto de vista defendido. De quanto é uma proposta. Configurando-se independência. De pensamento autorevo. Competência 4. Nosta máxima. O participante articula bem as ideias. Os argumentos. E as partes do texto. E apresenta um repertório diversificado. De quanto é uso. Coesivo. Sem inadequações. 200 pontos. Também na competência 5. Eles acharam que eu detalhei. Bem a proposta de redação. O participante elabora. Excelente proposta de redação. Intervenção detalhada. Relacionada ao tema. E articulada à discussão. Intervenção detalhada. Relacionada ao tema. E articulada à discussão. Eu levantei os pontos. No D1 e no D2. E intervi na conclusão. Trata-se de redação cuja proposta de intervenção. Seja muito bem alamorada. Relacionada ao tema. Decorrente da discussão. Desenvolvido no texto. Abrangente e bem detalhado. Esse foi o texto meu de 2019. Com uma nota 960. E foi isso. O que vocês acharam? O que você acha? Mande aí que eu quero ver a sua opinião.